Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui para mais um vídeo, se você não é inscrito no canal já se inscreve aí, já deixa aquele super like. E pessoal, queria mandar um salve aqui para o canal Epic Game, queria mandar também um salve para o canal BZ, que fodão dois, queria mandar também um salve para o canal Marcos Gamer aí, galera que está acompanhando aqui meus vídeos. Queria mandar também um salve para o canal Scorpion aí pessoal, a galera que está participando aqui dos vídeos, comentando. Então estou aqui dessa vez para falar um pouco pessoal sobre essa pergunta aí que não quer calar. O Arc vai ou não vai rodar em aparelhos aí com 2GB de RAM? Pessoal, está rolando esse print aqui, que é do canal David Player, que ele perguntou lá se o jogo ia ou não ia ter suporte para 2GB de memória RAM pessoal. E a resposta que eles deram foi essa aqui, eu vou colocar aqui para vocês verem aí. Então estou recebendo aqui uma enxurrada de comentários aí sobre aparelhos que vão rodar ou não vão rodar, mas é como eu falei nos vídeos anteriores, a gente não tem como ter uma certeza aí dos aparelhos que vão ou não rodar, até mesmo porque eles já disseram já na página deles que estão trabalhando nisso. E o que deixa a entender pessoal, no Twitter deles, nas redes sociais, é que eles querem aí dar suporte para a maior gama de aparelho possível aí. Então provavelmente vai rodar sim pessoal, em aparelhos com 2GB de RAM, mas o que que pode estar acontecendo? A produtora talvez não queira chegar e falar oficialmente que o jogo é para aparelhos com 2GB de RAM e depois se eles lançarem o jogo aí, o jogo não pegar muito bem em aparelhos com 2GB, vai ficar um pouco feio para eles. Então creio que eles queiram manter essa palavra aí de que o jogo é feito para rodar em 3GB de RAM e aparelhos aí com 3GB de RAM. Dá para entender um pouco o lado deles pessoal nessa parte aí, porque se eles chegarem aí e confirmar que o jogo é para aparelhos com 2GB de RAM, a partir de 2GB de RAM, eles podem meio que ficar em uma saia justa pessoal, certo? Porque se o jogo não rodar muito legal, não rodar muito bem, em aparelhos com 2GB de RAM, com certeza eles vão receber muita reclamação, vão receber muita cacetada da galera aí que curte o jogo. Acho também que eles pensaram assim pessoal, vamos lançar logo o jogo para 3GB de RAM, certo? Que é para o jogo rodar lisinho, rodar bonzinho, sem bug, redondinho, isso é lógico quando o jogo estiver pronto, né? Porque até agora todo mundo sabe que o jogo está cheio de bug. Referente a essa informação aqui pessoal, que teve até uma treta aí com o canal do Bessa aí, entre o David e o Bessa, mas já está tudo ok. Essa resposta aí que eles deram para mim, acho que não foi dar um bem assim, ah, o jogo vai rodar, a gente vai dar suporte. Para mim foi meio que nem um sim, nem um não, certo? Eles só quiseram dizer que estão otimizando o jogo. Isso é como eu falei para vocês, não quer dizer que o jogo não vai rodar aí em aparelhos com 2GB de RAM. Quero repetir até mesmo aí o que eu comentei em alguns canais e com alguns inscritos aqui também pessoal, seria inviável aí para a produtora fazer um jogo que só rode em celulares top de linha. Então de uma maneira comercial não seria bom para eles, acho que o jogo não teria nem assim, divulgação não teria nem público. Então acho que é por isso que eles estão ali sempre afirmando na página deles, que estão trabalhando o máximo possível aí em cima desses bugs. Estão reforçando também sobre a otimização do jogo, certo? Eles estão pedindo para que a gente tenha paciência também pessoal aí nas redes sociais, porque eles estão trabalhando para melhorar o máximo possível e liberar aí para a maior gama de aparelhos possível também. Vou deixar aqui na descrição pessoal o link das redes sociais, vou estar postando no Instagram algumas novidades. Então eu estou retweetando aqui no meu Twitter pessoal, vou deixar aí na descrição do vídeo algumas informações lá dos desenvolvedores e da página também já referente ao assunto, então se você quiser acompanhar mais de perto aí é só seguir aí no Instagram que vocês também vão encontrar lá o Twitter oficial deles. Então tem também aqui uma informação importante aí pessoal, referente à atualização aí do jogo, a correção de bugs. Eu vi um print recentemente, se eu achar eu vou colocar aqui no vídeo, deles comentando lá que consertaram o bug dos engramas lá do jogo, então provavelmente estava tendo algum problema já nos engramas lá. De alguns jogadores aí que já estão conseguindo jogar e eles postaram que foi corrigido isso aí. Eu queria agradecer também pessoal ao Adriano Santos, canal aí Scorpion, que está me ajudando bastante aí, mandando sempre novidades aqui pelo meu Instagram. E ele mandou um print aqui pessoal, vou colocar aqui se eu achar. É um print onde eles falam aí que consertaram vários erros aí de servidores aí, da galera que estava tentando acessar alguns servidores e estava dando um erro aí. Então deixem aí nos comentários também pessoal, vocês que já estão conseguindo jogar o jogo, é a marca e o modelo do aparelho aí de vocês, que eu vou fazer um vídeo aqui, provavelmente o próximo, vou fazer um vídeo aqui mostrando aí todas essas marcas e modelos de aparelho que já estão rodando aqui o jogo, para a gente fazer uma compilação e deixar aí para aquela galera que ainda não está conseguindo jogar, saber se o modelo de aparelho deles já estão rodando ou não o jogo. E eu queria agradecer também pessoal a vocês aí, nós batemos a meta aqui de 7 mil inscritos aqui no canal, estou muito feliz, queria agradecer a vocês que estão acompanhando aí o vídeo, estão comentando, estão deixando o seu like. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui para não ficar muito longo pessoal, logo mais eu estarei trazendo aí algumas novidades sobre o jogo. Se você gostou não se esquece, já se inscreve aqui no canal, deixa aí aquele super like e nos vemos aí nos próximos vídeos.